As vezes me chama de negro E são os que vão me humilhar Mas o que eles não sabem É o que me faz lembrar Que eu venho daquela raça Que lutou pra se libertar E criou o maculelê Aprendi o condombré Que traz o sorriso no rosto A ginga no corpo e o samba no pé Capoeira é poderosa Jogou da libertação E hoje aqui nessa roda Vou jogar com meus irmãos De capuã, de vete e lucro É meus irmãos Camarada do que é meu camarada É meus irmãos É meu camarada É meu irmão Camarada do coração Camarada é meu irmão As vezes me chama de negro Pensando que vão me humilhar Mas o que eles não sabem É o que me faz lembrar Que eu venho daquela raça Que lutou pra se libertar Que criou o maculelê Aprendi o condombré Que traz o sorriso no rosto A ginga no corpo e o samba no pé Traz o sorriso no rosto A ginga no corpo e o samba no pé Traz o sorriso no rosto A ginga no corpo e o samba no pé Irmão Eu estar com vocês Aqui nessa roda Com esse conjunto Mas isso é legal E o vento Que bate tão lindo Esses marcos O que irás Vem viver a mim Mas isso é legal Vai, e asher Asher, baia Vai, e asher Asher, baia Bahia, Axé, Axé Bahia Bahia, Axé, Axé Bahia Bahia, Axé Bahia Bahia, Axé Bahia Bahia, Axé Bahia Bahia, Axé Bahia La La Ilá Olha o nego, olha o nego, olha o nego, meu senhor Olha o nego, olha o nego, olha o nego, olha o nego, meu senhor Olha o nego, olha o nego, olha o nego, olha o nego meu senhor Olha o nego, olha o nego, olha o nego, olha o nego meu senhor Sai, sai Catarina, sai a do mar, venha a ver, Italina Sai, sai Catarina, Catarina, venha a ver Sai, sai Catarina, mas isso é homem, isso não é menina Sai, sai Catarina, Catarina, venha a ver Sai, sai Catarina, praia do mar, venha cá, venha a ver Sai, sai Catarina, praia do mar, venha cá, venha a ver Sai, sai Catarina, Santa Antônia é protestou Sai, sai Catarina, venha a ver Sai, sai Catarina, venha a ver Música 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 Música